Paraense, vamos ver se eles dão, vamos cantar do CD? Pra valorizar, que custa, não custa? Que tal ilusão? Vamos lá, pode ser? Inclusive, essa moda aí, que ela manda pro meu amigo, né? Ele vem dele, do Voltaire Bertolio, né? É um cara, um rapaz, sempre tá ajudando a gente aí, ele procura ajudar a gente, né? De toda forma, né? Ótimo. Pra você, meu amigo Voltaire, a moda nossa, vamos tocar aí, tá sendo bem tocada, né? Ilusão. Ilusão, e manda pra mim, pro povo lá de Santa Isabel. Boa noite, ótimo. E o Vaguinho Lins, um cantor dos bão, né? É. Cantor dos bão, Vaguinho Lins, aquele abraço pra você, ele não perdeu um programa seu. Maravilha. Então vamos falar, ilusão? Ilusão, fica à vontade. De tempos em tempo, revivo o momento, vejo o sentimento na pele aflorar. De uma saudade que ainda insiste, há muito resiste, querendo mostrar, o meu passado, meus anos dourados, que estão guardados na recordação. Desde criança, me chega a lembrança, retirando a tranca do meu coração. Dos anos distantes que eu era inocente, sou sobrevivente da realidade. Hoje eu vivo muito aborrecido, sofro e entristecido aqui nesta cidade. Aqui no escuto, vou cantar dos passos, nem um monjolinho socar no pilão. Não sinto o cheiro da relva molhada, que na madrugada molhava o sertão. Nem mesmo escuto o piú do macuco, com seu jeito astuto lá no ribeirão. Também no ouço, gritou do guerreiro, cantando o terreiro, acordando o sertão. Não é surpresa a minha tristeza, sem ter a beleza lá do meu rincão. Porque eu troquei minha felicidade por esta cidade, por sua ilusão. Bonito! É musicona bonita, hein? É um negocicinho bastante sertanejo, bastante raiz. Bem caipira, bem raiz. Bem raiz. Como é que chama o compositor mesmo que você mandou um abraço? Voltaíro Bertório. Rapaz, bela música, hein? Rapaz, bela música, hein? Obrigado.